Tanto sofrimento eu passei É uma dor tão grande De perder alguém que eu amo Mas Jesus me mostrou Que eu tenho uma mãe É a Virgem Maria Vem virgem morar aqui E nunca mais saia Vem viver em meu coração Mãe faz milagres Mãe faz milagres Mãe faz milagres no meu coração Mãe faz milagres Mãe faz milagres Mãe faz milagres no meu coração Mãe faz milagres no meu coração Mãe faz milagres no meu coração Mãe faz milagres Mãe faz milagres Mãe faz milagres no meu coração Mãe faz milagres Mãe faz milagres Mãe faz milagres no meu coração Eu quero aprender antes do retorno A preparar meu coração Minha Mãe Minha Mãe Vamos orar e nos converter Vamos pedir e agradecer Vem vir te morar aqui E nunca mais saias Vem viver em meu coração Mãe faz milagres Mãe faz milagres Mãe faz milagres No meu coração Mãe faz milagres Mãe faz milagres Mãe faz milagres No meu coração Mãe faz milagres Mãe, faz milagres Mãe, faz milagres no meu coração Mãe, faz milagres Mãe, faz milagres Mãe, faz milagres no meu coração Muito obrigada, minha mãe 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 Música Música Mãe faz milagres, Mãe faz milagres, Mãe faz milagres no meu coração, Mãe faz milagres, Mãe faz milagres, Mãe faz milagres no meu coração, Mãe faz milagres, 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 Mãe faz milagres no meu coração, Mãe faz milagres, Mãe faz milagres, Mãe faz milagres no meu coração, Mãe faz milagres, Mãe faz milagres, Mãe faz milagres no meu coração, Mãe faz milagres no meu coração, Música 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 Música